Conhecimento nunca é demais e quando se trata de saber cuidar do nosso dinheirinho, melhor ainda, né não? Confira a entrevista de Ricardo Castro com a consultora de investimentos Francine Datas. Olá, bom dia, estamos de volta com mais um quadro Bem Viver e hoje o nosso tema é investimento. Na verdade, dicas de investimentos, eu convidei a economista, a Francine Datas, né, para o nosso programa. Francine, que bom lhe receber aqui no nosso programa. Obrigada, Ricardo, pelo convite e hoje irei falar para vocês um pouco de três tipos de investimento. A Bolsa de Valores, a Poupança e a Compra Compartilhada. Nossa, eu estou curioso para saber, principalmente se a questão da Compra Compartilhada é para mim uma novidade. Como eu não entendo nada de investimentos, então para mim a Compra Compartilhada é uma novidade, né? Mas o que, desses três aí, qual é que você, assim, acha que é o melhor investimento do momento? Hoje, no momento, seria a Compra Compartilhada por qual motivo? Por ser um investimento muito rentável e com a taxa administrativa a partir de 1,2 ao ano. Mas como é que funciona? A pessoa tem um investimento, tem um, como é que diz, um imóvel, alguma coisa, é isso? E a pessoa coloca isso? Não precisa ter imóvel. O cliente, ele pode começar a fazer o investimento com as parcelinhas aí, eu tenho créditos a partir de 100 mil reais, com as parcelinhas de 391 mensais. Então, assim, para aquele cliente que não consegue guardar dinheiro, é uma ótima forma de você investir. Entendeu? Entendi. E existe também uma outra opção da pessoa, por exemplo, não tem o dinheiro, não tem os 100 mil reais, não tem os 10 mil reais e tal, mas tem o quê? Um imóvel e está lá parado. Não alugou, né? Não quer vender no momento. Existe também uma forma de você rentabilizar com esse imóvel parado, né? Sim, sim, existe. Nessa modalidade, o cliente, ele pode deixar o imóvel como garantia e pegar um valor para capital de giro. Aí ele pode investir na empresa, pode fazer girar o dinheiro dele com outro tipo de investimento, entendeu? Entendi. Então... Sem precisar usar dinheiro... E sem se desfazer do imóvel. Desfazer do imóvel, exatamente. A partir de qual valor seria, assim, qualquer valor que for o imóvel, quantos por cento a pessoa pode tirar? Geralmente, a gente libera 50% do valor do imóvel. Se o imóvel do cliente, ele vale 100 mil reais, a gente libera até 50% desse valor. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu tiver um imóvel que custa 400 mil, até 200 mil eu posso... Isso, a gente libera até 200 mil reais. Exatamente. Na verdade, o nome desse serviço se chama Home Act, que é uma liberação de crédito com o imóvel como garantia. Certo? É bem interessante. Para você que não quer utilizar dinheiro, não quer se desfazer, às vezes, do capital, você pode utilizar o seu imóvel para você começar a pegar um dinheiro e colocar para girar. E esse pagamento, como é que... Dividindo até quantas vezes? Qual é a taxa de juros que é cobrada? Nessas parcelas? Nesse, a gente tem uma carência de até seis meses. E esse Home Act, a taxa de juros fica em média de 12% ao ano. Entendi. Entendeu? Olha, gente, uma dica boa aí, viu? Se tem um imóvel e está parado, então já pode pensar nessa possibilidade aí também. Poupança, eu ouvi dizer que não está muito, né? Está em baixa. Está em baixa. Agora, a Bolsa de Valores está um pouquinho em alta. Se você tiver como fazer investimento na Bolsa de Valores, tem investimentos aí a partir de 20, 30 reais na Bolsa. Agora, na Bolsa de Valores, é um investimento que vai demorar, é a longo prazo, né? Você tem que ter um pouquinho de paciência e quando for investir na Bolsa, tem que ser um valor que você não esteja utilizando no momento. É um dinheiro que você vai ter que ser a longo prazo. Então, seria interessante pegar aquele valor que você não esteja utilizando para você ter um retorno a longo prazo, entendeu? Porque a maioria das pessoas faz o seguinte, ela pega, começa a investir na Bolsa e diz, não, eu perdi o dinheiro. Mas perdeu por quê? Porque ela não teve paciência de estar trocando de empresa. Porque na Bolsa de Valores é o seguinte, hoje você pode estar com valor e amanhã você pode estar com valor bem maior. Porém, você tem que ter um pouquinho de paciência. Entendeu? Nossa, olha aí, dicas maravilhosas. É Bolsa de Valores, poupança, não está valendo muito a pena, né? Mas é também seguro, né? Mas ainda é seguro, exatamente. É algo que é seguro, porém não é tão rentável como esses outros tipos de investimentos, né? Entendi. Eu acho que está abaixo de 1%, né? Aham. Muito bem. Me tirou outra dúvida, Francine. Você também é especialista, por exemplo, em... A pessoa, por exemplo, tem uma dívida, aí precisa de uma consultoria. Você também faz? Faço também, a parte de assessoramento. Se o cliente, ele às vezes não tem tempo e às vezes não tem paciência de estar renegociando essa dívida com o credor. Então, o cliente entra em contato comigo, vou deixar meu Instagram também, vou deixar meu WhatsApp e eu faço essa assessoria, certo? Às vezes, até o cliente tem um tempo, só que ele não tem tanta paciência de estar conversando com o credor. E eu sempre faço essa negociação e já cheguei vários acordos de até 70%, 80% do valor da dívida. Então, assim, se você estiver precisando de algum tipo de assessoria, só entra em contato comigo. Eu estou besta. Eu soube que a moto do Mário dela faltava, digamos, uns 40 mil, sei lá, 30 mil, ela conseguiu pagar só os 7 mil. Foi mais ou menos isso, né? A proporção. Foi. Na verdade, foi isso mesmo. Porque, assim, vocês sabem que hoje a taxa administrativa, a taxa dos juros é uma taxa altíssima e às vezes a cliente, ele acaba pagando juros abusivos que ele nem sabe. Então, realmente aconteceu isso e eu consegui quitar a dívida com um valor bem mais abaixo do que era. Gente, dica maravilhosa, profissional maravilhosa. Então, se você está com alguma dificuldade aí, devendo e tal, procure a Francine que vai lhe ajudar da melhor forma e conseguir aí uma melhor solução para quitar essa dívida, tá bom? Francine, obrigado por ter vindo. Adorei as dicas. Vamos deixar aqui o seu Instagram? Francine, underline, Dantas. E você também faz parte de uma empresa, né? Qual é? Isso. A Demicom. Uma empresa que existe há 30 anos de mercado. A nossa matriz fica em Curitiba, só que a gente abriu uma unidade aqui no Altiplano. Se vocês quiserem fazer algum tipo de investimento, a nossa taxa administrativa é a partir de 1,2 ao ano. A melhor taxa que tem no mercado. Maravilha. Também vamos botar aqui o endereço aqui da Demicom. Muito obrigado, viu? Adorei. Também eu espero que vocês tenham gostado aí. E a gente se encontra no próximo quadro Bem Viver. Até lá, viu? Parabéns, Francine. Também adorei as dicas. Já sei onde é que eu vou investir meu dinheirinho. E no próximo bloco o assunto é cachaça 100% paraibana. Não sai daí, é só um minuto. Na TV Tamba, o S...